Anibalzinho é o novo presidente da Associação Provincial dos Músicos de Inhambane. O novo presidente da classe artística saiu do escrutínio realizado no último sábado na cidade de Inhambane. Anibal Diamantino saiu de vencido aos seus concorrentes diretos a eleição esta saída na Assembleia Geral dos Músicos que tinha como objetivo eleger os novos corpos diretivos. Estiveram na coleta três candidaturas, nomeadamente José Manuel, Fátio Salvador e por último Anibal Diamantino. De um voto de 57 votos, Anibalzinho arrecadou 31 votos contra 20 de José Manuel e 6 de Fátio Salvador. Anibal Diamantino garantiu que vai lutar em prol da valorização da classe artística na província. A finalidade é melhorar a classe artística no ponto de vista individual de cada artista. Cada artista tem que... aliás, cada artista almeja ser artista renomado a nível nacional e internacional. Então, esse é o sonho da associação, em dar essa projeção a todos os artistas. Por seu turno, a classe artística na província de Inhamban dizem que esperam que o novo timoneiro dos músicos traga uma nova roupagem diferente do passado. Segundo o músico Miss Anandolas, no passado existia um grupinho que marchava em mais... imagem, mas com a eleição do novo presidente poderemos voltar nos melhores momentos. Para dizer que é uma coisa muito importante, porque na base disto é que vamos poder ver mudanças. Há bastante tempo nós estávamos à espera que haja mudanças na província, mas com a eleição do novo presidente e com as reclamações já apresentadas pelos músicos, eu acredito que poderão existir mudanças. De recordar que Aníbal Diamantino subsistiu a Matias Fernandes, que esteve aos destinos da classe artística na província de Inhamban durante 5 anos.